Agora eu arrumei um problema. Olha a mensagem que o cliente mandou. Boa tarde, amigo. É você que faz para-choque por 100 reais. Deixei esses dois aí para você dar um grau. Olha a situação desses para-choque. E ele quer em dois dias. E o resultado é surpreendente. Logo já passei uma lixa 150 com arroquite. Eu gosto de deixar no plástico. Para a massa ter melhor aderência. Então a gente deixa nesse mesmo jeitinho aqui. Aplicamos um selador antes. Depois a massa. Massa aplicada. Depois de 10 minutos. Lixa 150 para deixar a massa só dentro dos iscos. Depois de finalizar o para-choque dianteiro. Vamos quebrar a cabeça com o traseiro. Vamos remover toda essa cola velha. Pegar um pedaço de plástico. Desenhar no formato. E soldar o pedaço. Ficou desse jeito. Agora vamos reforçar por dentro com veda-choque. Vamos esperar secar uma hora. Depois aplicamos por fora para deixar bem firme. Esperamos mais uma hora para começar a lixar. Aqui eu não vou usar massa. Só o veda-choque mesmo. Pronto para receber prime. Já era quase 6 horas quando finalizei. No outro dia comecei a lavar o dianteiro. Não deu tempo de lavar os dois. Cliente estava enchendo o saco. Já comecei o lixamento manual com lixa 600. Prime estava bem fino. Não há necessidade de usar lixa grossa. Você percebeu que o prime abriu bem na esquina. Isso dificulta na cobertura da tinta. Vou mostrar como eu faço para cobrir na primeira mão. Eu faço assim. Fecha todo o leque. Diminui a pressão. E venho catando todas essas aberturas do prime. Assim eu vou ter uma boa cobertura. Primeira mão de tinta. Aplicação úmida. Um dos problemas do prata ficar manchado. É na primeira mão. Quando você começa pulverizando. Dá uma olhada nesse resultado. Bem fino sem marcas nenhuma. Olha como ficou onde fiz a recuperação do plástico. Quanto você acha que vale um serviço desse na sua cidade. Coloquei esse produto no verniz. Vou pagar 100 reais se você souber para que serve. Hora do verniz. Já começando pelas bordas. Para não deixar gato. A regulagem é vazão do produto. Duas voltas. Leque. Uma volta. Pressão. Dois bar e meio. Olha o resultado. Ficou show demais. Depois só arrastar para o sol. Esperar três horas. E começar a montagem. Lembra aqui embaixo como estava feio. Nesse serviço eu ganhei 350. E não vem me criticar nos comentários. Olha o para-choque que quase quebrei a cabeça. Mas o resultado é satisfatório. E você, tem algum para-choque para recuperar? Comenta aí. Quem sabe você não é mais um sorteado. Fui. E me segue para mais vídeos.